Aí o Léo Neymar Facilidade do Neymar Levitando o jogador do Santos Aí o Neymar, protegeu Fez um treino Que alça do Neymar Ai, meu amor Que eu, que eu, que eu Quero te regrir Fala que eu te amo e não me enroquei você Você não é minha vida, você foi o especial Faria com o que eu faço, não sei fazer-me mal Por me olhar no meio, me olhar no teu Você me costuma e envolveu, me enlouqueceu Qual é o seu dia em dia, você não tá em perfil Toda a minha vida, sem você não é legal Toda a minha vida, você não é legal É um dia em dia, você não é legal